Mas uma das frases mais fortes que está em um dos textos dos cristãos, lá no Evangelho de Marcos, diz de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Olha que coisa afunda. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua capacidade humana de vitalidade. Aquela ideia que a gente, no campo da medicina, que aqui é da área, chama de movimento sistólico e diastólico. Aliás, parece que a natureza tem uma preferência por isso. Porque o nosso pulmão, ele sustenta a vida num movimento de expansão e contração. Nosso coração também é expansão e contração. Nosso sexo também é expansão e contração. E nesse sentido, também a ciência na física hoje, especialmente na cosmologia, diz que o universo expande e retrai.